Salve, clã! Suave? Mais uma gameplay de Outlast. Eu fiquei perdido a maior parte do tempo, eu sei, não me julguem. Eu fico perdido quando eu tô com medo. Mas a gameplay rendeu, fiz um progresso legal e... Espero que gostem, bora pro vídeo. Hoje eu tô sentindo que você não vai tomar susto. Ah, mano... Eu sempre tomo susto, tá ligado? Só que eu tô mais tenso porque eu tô sem dedo agora, então tipo... Como assim? Você não viu o último episódio, babaca? Não. O maluco perdeu o pau. O maluco perdeu o pau. Esse cara sem pau correndo as horas. Tá preso, peraí que o cara tá falando aqui. E você não pode controlar isso. Ninguém, 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 eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, ele vai vir agora. Joga! Que isso, caralho! Ah, o maluco tá aqui. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu muito, o cara tá aqui. Will, pra onde que eu vou, caralho? Vai, pra qualquer canto. Ah, ele abriu a porta, tá. Mano, caralho, filho da puta! Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu subi, eu subi, uai! Já começou o vídeo bem, hein? Ah, começamos daquele jeito, tá ligado? Mano, é que no último episódio, uma porra de um médico me pegou, tá ligado? E, você vai empurrar isso aqui? E arrancou meus dedos, então eu tocou, tocou. Ah, eu não vi, mano, depois que a gente acabou o vídeo lá, eu dormi. Eu não. Na real, eu não durmo, já tem um bom tempo, causando esse game, mas tá tranquilo. Esse corno vai pular. Ah, eu tô preferindo ficar dormindo, né? E agora, pra onde que eu vou? Ah, uma pilha. Pega a pilha. Você tá sem pilha, né? Não, tem bastante pilha, tá safe. Tem que seguir o sangue, né? É o que parece. Segui o tomate, pô. Não, aqui é onde eu tava, caralho. Pra onde que eu tenho que ir? Quem se perdeu? Morreu tanto do cara que se perdeu. Pega a tua perdidaço, mesmo. Penaadinho. Agora não é mais Dinho, né? É Indigo. Ah, nome legal do canal, pô. Isso. Eu gostei da fatinha. Fatinha ficou braba. Foi legal, foi legal. Foi você que fez. Onde foi? Will, o maluco tá aqui. Cês quantos, cês quantos? Ele me viu, ele me viu. Ele me viu, caralho. Ele me viu, caralho. Ah, pelo menos não tá... Quem tá dando sim, caralho? Vai correr atrás da tua mãe, ô corno? Me matou, caralho, caralho. Fecha essa porra. Fecha a caralho! Mano, se esse maluco me achar aqui, eu vou ficar muito puto. Ei, ninguém gosta de perder. O maluco me chamando de desertor. Ele que desertou as roupas dele. Peladinho, andando por aí. Ele quer o corpo de alguém, né, pô? Não vai ser o meu que ele vai pegar. Ai, caralho! Fecha a risa. Ai, ele tá aqui! Foi de brada, otário! Fudeu, fudeu muito. Fudeu muito. Ele vai pegar o seu corpinho. Mano, ele tá atrás de mim. Dá o drible. O drible do Ronaldinho Gaúcho. Eu tô tentando, caralho! Ai, cara! Corre mais, corre mais. Mete o louco, mete o louco. Ele não para de me seguir, mano. Eu não sei mais o que eu faço. Eu amo me fuder muito. Nossa, eu tô vendo, eu tô vendo. Vou ir de beijo, eu vou ir de beijo. Eu vou ir de beijo! Vai nada, vai nada. Eu confio em você, cara. Não, pode desconfiar em mim. Eu só não confio nesse corno que tá me seguindo. Eu preciso que você esteja trabalhando comigo aqui, amigo. Me contrata, só não me mata. Ele vai me matar. Meu Deus. Não, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô vivo. Nossa, essa porra é um labirinto, velho. Fecha. Fecha! Fecha, cara! Fecha! Fecha! É o que eu sou! É o que eu sou! Ei, ninguém gosta de perder! Pra quem tá vendo, pra você que tá... Assistindo eu me ferrar aqui... Mas pra mim não tá bem não, irmão! Manda help, sir! Ah, eu tô adorando? Filha da puta! Irmão, não grita não, tá? Fica aí na... Na paz... Daqui a pouco aparece uma Nabela aí do teu lado Não, como eu disse, a Nabela é tranquilo Porque é só atacar a sal Esse maluco, que pelo menos só tivesse uma arma Mas eu não tenho, então... A sua pistola não funciona contra ele A minha pistola? É, pô! Ele quer cortar a minha pistola, irmão! Eu não vou correr mais não Porque ele já me achou várias vezes quando eu tava correndo Melhor eu ficar tranquilo, na paz... Ah, ele me achou, eu não tava correndo! É sacanagem Olhei, otário! Ah, eu já derrubou essa porta Ah, eu tô ferrado Ai, fecha essa merda! Mano, pra onde que eu tenho que ir, caralho? Nossa, esse maluco correndo atrás de mim dá um... Mano, dá um desespero Wilson não tá nem ligado, velho Ele não para de correr atrás de mim, o maluco é incansável Eu vou subir, meu doutor, dane-se Ele que se foda Ai, sobe, sobe! Ai, sobe, sobe! Ai, o cara tá ali, quer ver? Olha ali, olha ali, ó Ó, ó Nossa, mano! Mano! Se eu tivesse uma faca, eu pulava no pescoço dele Nossa, psicopata! Treinado em jogos de espionagem, tá ligado? Eu tô em cima do... Uhum Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá Eu nem vi qual é o meu objetivo Ah, alcance o andar térreo da ala masculina No caso, eu tenho que ligar o... Aquela... Barre! 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 Will, a culpa disso tudo é tua, tá ligado? Que que eu fiz? Você falou, vai no difícil! Vai ser legal! Mas tá sendo legal Muito legal ainda Mano, nenhuma porta abre nessa porra O maluco tá aqui, tá vendo? Ali, ali, ali Mano Mano Ah, ele tá ali Ah, que arrombado, ele tá procurando embaixo da cama Ei, não me enlouquei em casa Você não cabe embaixo da cama A porra... A porra da cama sumiu O maluco Eu não tô conseguindo fazer progressos nenhum nessa parte, cara Tá muito impossível O que você tá fazendo, pô? Tá fugindo Tô vivo Tô vivo Ainda não morri Eu acho que isso é um problema Mas... Ainda assim... Isso é bom, eu acho Ah, ele não tá pra cá, ele tá pra cá A porra... O foda é que eu escuto... A algema, sei lá, desse bicho Que eu acho que é o... A tesoura do tio Zon Ah, aqui eu acho que é, eu já vim, aqui não tem nada. Me matou. Cala a boca, mano. Me matou. Nossa, mano. Deixe-me mostrar o que eu vou fazer aqui. Mano, não tem o que eu fazer aqui, eu só estou gastando pilha. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder aqui. Eu não faço as regras. Não olhe para trás, corre. Atrás de mim está uma porta. Você vai tomar no cu que eu já estou blindado com essas tuas zoeiras aí. Obrigado no teto. Sua mão? Não! Um corno de um médico tentando me matar. Será que se eu for agachado ele escuta menos? Aqui está trancado, ele vai me ouvir, quer ver? Deixa eu ver o que que fala quando eu venho para cá. O cheirador precisa de uma chave. Onde caralho eu vou achar essa chave? Com a porra de um médico loucaço com a bunda de fora tentando me matar. Eu vou correr que se foda. Eu vou... Deve estar por algum desses cantos aqui, gado. Se não tiver, fica onde eu estava. Hoje foi o episódio do medo. Do medo. Todos os episódios estão sendo do medo. E aí está sendo mais, porque não deu um minuto de vídeo e você já estava na gritaria. Não ia te ver... Eu não sei o que нужно fazer. Pois... Você deve sair de um ônibus vermelho. Oh... Você pode me matar. Ele vai ficar rondando ali. Eu acho que é pra lá, mano. A bundinha dele, a bundinha. Mano, eu vou me derrubar. Aqui, aqui! Pula! Vem! Vem! Tá vindo? Ele tá vindo. Fecha, fecha, fecha! Caiu na bitch, otário! Eu preciso de ele! Não! Ele foi merda. Mas deu bondade. Gostasse da bondinha do Magik? O quê? Gostasse da bondinha do Magik? Will! Will! Que foi? Valeu, falou, irmão. Peraí. Tá, fiz progresso, Will. Já é alto? E um ponto positivo. Não sei o que eu tô procurando dentro da privada, mas tá valendo. Olha essa porra. Ele do nada encontrou uma cabeça na privada. Melhor que encontrar qual porra, se pá. Vamo lá, mais um documento. Ah, para quem possa interessar, essa é a terceira vez que estou pedindo transferência após dois meses sem uma resposta. Eu não quero mais trabalhar em Mount Massive. Eu tenho sido enfermeiro a vida toda, mas eu nunca experimentei um nível tão consistente de sigilo e desrespeito. E ainda tenho suspeitas que alguns dos pacientes podem estar sendo abusados. Eu conheço pessoalmente dois deles que foram levados para a enfermaria do porão e nunca voltaram. Se eu não receber uma resposta a este e-mail, eu serei forçado a me demitir e possivelmente vou contactar a imprensa. Muito obrigado, David Anapurna. Agora eu te pergunto, quem que tem um porão no hospital? Mount Massive, é o que parece. Me enfermaria no porão. Como assim, mano? E quem que ia lá? Quem que iria aceitar para ir para lá? Você sabe qual que é o conceito de hospício, meu padrinho? Não, padrinho. As pessoas não vão para o hospício por vontade própria, não sei se você sabe. Ai, achei a chave. Ai, vem para o papai. Ai, que isso? Nossa, velho, que susto. Esconde, 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 esconde. Eu nem vi o que estava atrás de mim. Eu só corri. Ah, tinha que ser. Não vai ficar caçando embaixo de todas as camas mesmo? E nós vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos… Vamos lá. Vamos lá. O cara tá me rondando, velho Eu não tô gostando disso, tá ligado? Tipo, eu quero muito sair daqui Tá caçando embaixo de todas as camas Será que ele vai voltar pra cá? É, ele vai Óbvio que vai É isso Esperar Eu não vou me meter louco Não aguento muito ficar com esse maluco atrás de mim Me perseguindo Querendo cortar meus membros Se eu não me engano Quatro deles já foram Tá, ele entra lá Eu vou trancar esse babaca lá Corno Corno Eu quero aqui Valeu, valeu Ai, conseguiu, Will Não, não, não O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Puta aqui Babaca Se ferra aí, mano Mas acho que ele travou o elevador, né? E aí, tô preso? Lembra que eu falei que ele cortou meus dedinhos? Ele cortou? Ele cortou a bundinha dele Ele cortou E... Um deles ele deixou um pedacinho do osso Isso aqui tá horrível, cara Você gostou da bundinha dele, né? Você não para de falar nessa bundinha Assim, é que não é muito... Fala-se que é mesmo Ah, um da Arcterra, então pra baixo Assim, não é muito comum você ver um médico pirado com a bunda de fora Só com um avental querendo te matar Ah, é porque você não para de falar Ai, que... Olha a bundinha dele Olha a bundinha dele Olha, olha Parece que tá te seduzindo, pô Eu tô com tanto medo que eu nem prestando atenção no que eu tô falando, irmão Não vem me julgar Não tem nada aqui, sério O bom é que agora não tem mais nada atrás de mim Já me deixa um pouco aliviado Por que que eu fui falar isso? Eu tenho certeza que aquele gordo vai quebrar aquela parede Certeza, ele vai estar atrás de você Obrigado a Deus que você sobreviveu Ai, o padre Eu fico que aquele secundário maníaco te arrastaria como os outros O que é isso, o padre te ajudou, pô Estão perto agora Tá, eu tenho que encontrar o padre lá fora Como que eu vou lá pra fora? Uma câmera? Deixei até a pilha da câmera, né? Por que que tem estando de armário aqui, viado? Porque algo vai acontecer e você vai ter que se esconder dentro deles Ah, o que eu tô pensando Obrigado por lembrar disso Ah, senhor Wallace Por favor, aceite a demissão imediata do enfermeiro Do enfermeiro David Anapurna E o processo como paciente de Monte Messe Para tratar seus delírios de perseguição O tratamento deve continuar até o momento de sua morte Obrigado, parceiro Rick Drager, Murkoff, RD Tadinho Pelo menos descobri um pouco o que foi o resultado do enfermeiro Não foi um dos melhores, né? Uma vez pra cá Pelo menos vai ser melhor que o teu O que? Tô te ajudando Não pode ser nada contigo Ainda? Ainda Ainda, ui Ainda, pô Isso, eu tô com o trauma das cadeiras de roda desse game Por causa da primeira que eu encontrei Daqui a pouco você vai estar em uma Ô, você não tá ajudando, cara? Desculpa Será que eu vou pro barulho, não? Tá, mas aí ferrou Porque eu não sei pra onde que eu tenho que ir Ai Vangar B Aqui, não Aqui, será? Ah, eu tô perditaço Aqui, é uma janela Nossa, eu sei Não caí Só falta eu ter que correr No meio desse fogo Eu tive que cair Todos eles Merkoth tomou tanto de nós Usou-nos Eu não vou te julgar, irmão Eu não vou te julgar, irmão Só não me mata, viu? Porque ninguém se importa Um monte de lunatíquias Então, deixe-o cair 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 a toda Deus do céu Cair Cair O que é isso? E agora, mano? Eu acho que é pra cá Eu tenho que ir Aqui Calma Calma Nossa, eu tô muito perdido Eu não sei o que eu faço Não, você não quer me dar uma ajuda? Tá, eu tenho que ir para aquela porta, só que antes... Aqui, será? Não, estou tomando dó. Mas onde que está o sistema de esguicho? Será que eu vou ter que voltar? Ah não, aqui. Tem uma pilha por aqui? Tem uma dança aqui. Aqui eu estou voltando, eu nem sei. Carrega essa porta. Bom, eu estou voltando porque achei um bagulho novo. Eu nunca sei qual que é o botão para abrir os documentos. Se você está vendo coisas, diga alguma coisa. Não, algo que você deu a respeito da desordem de estresse por proximidade psicopatológica. Fale com o seu supervisor para conseguir a ajuda de um conselheiro de sucesso de marca. Fale com o seu supervisor. Como é que você vai falar alguma coisa se você não está vendo alguma coisa? Eu também não sei. Estava no documento, eu só estou lendo que estão me mandando. Estou perdido de novo nesse game, mano. O que eu mais faço nesse game é ficar perdido. Maravilhoso. Acho que eu só vim pegar um documento mesmo que antes. Eu tenho que achar o sistema de esguicho, mas... Eu estou com um pressentimento que... Eu estou voltando agora? Eu não sei, velho. Olha só. Olha só. A cafeteria... Provavelmente... Provavelmente é na lavanderia que tem esses bá... Ah, aqui. Eu sou um gênio. Não, algo que no sistema você tem que ligar as duas válvulas primeiro. Maravilhoso. Ah, tem um. Beleza. O que é isso? Ha! Óbvio, né? Óbvio! Não, 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 não! Will, já assistiu aquela série que todo mundo deu? Cris? Lógico. Eu tô com muito ódio do Cris no momento. Por que é? Porque ele tá me perseguindo de novo. Meu Deus, verdade. Eu tô ouvindo ele, mano. Nossa, eu não vou sair daqui enquanto ele não sumir. Cris está te procurando. Você não ajuda nem um pouco fazendo isso, cara. Porque assim... Eu tô ouvindo ele. Eu sei que ele tá me procurando. Você fica falando que ele tá me procurando? Caralho. Vai te ajudar mais. Porque aí tua cabeça vai ficar fixa que ele tá te procurando. Ele tá aqui. Não tem como fixar mais na minha cabeça que ele tá me procurando. Será? Tô falando pra você, cara. Eu não vou correr. Eu tô com medo dele vir atrás de mim. Aqui é só roupa. Não tem uma pilha pra nós, não? Do jeito. Não, não, não. Não, não. Deixa eu. Achei uma volta. Abriu. Correu. Tô ouvindo ele. Sabia. Sabia que ele ia vir. Sabia. Sabia. Ai. Eu sempre gostei muito de ter seguido no Instagram, tá ligado? Só que eu confesso que nesse jogo eu não tô gostando nem um pouco dos caras me seguirem. Gostei. Gostei. Gostei dessa perda. Foi boa, né? As vezes eu mando as coisas. Então é que ninguém te segue no East. Gostei. Você tá certo. Eu queria ter esse game aí só pra ficar jogando. Não é uma coisa muito boa, não vou falar pra você. O cara tá aqui. Eu acho que ele não vai te ver, não. Ele gosta de pegar por... Ele gosta de pegar por trás e você. Eu acho que o pior desse game é se, tipo... É o... Os sons dele, tá ligado? Porque... Nossa, é tipo aquele som de filme de terror que mexe com o teu psicológico. Macabro. Exato. Eu tô ouvindo ele do meu lado. Mas eu não sei onde quem tá. Ai, tá ali. Não tá do lado, irmão. Vem pra cá, não. Por favor. Eu sou... Não tá do lado, irmão. Pila? Pila. Pega, caralho. Oh, caralho. Aqui é de onde eu vim? Nossa, eu estou perdido de novo. Não, acho que aqui é de onde eu vim. Não, não é. Estou maluco ali, velho. Oh, alguém está muito seco, não é? Fala um que está limpo aqui, irmão. Ai, achei pelo menos. Esse cara vai vir correr atrás de mim, tenho certeza. Não, não. Não, não. Shhh, shhh, shhh. Ostrobial. Não, não. O que é o que eu fiz na minha vida? É o que eu fiz na minha vida. O que é o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? Eu tenho que ligar o exaustor, esqueci o nome, esse bagulho aqui. Venha a conquista, ensopado. Nossa. É aqui, né? Ai! Filha da... Nossa, que susto! Assustou o bebê. Deu bom, deu bom pelo menos. Ai, a saída! Começou a... Imagina, sabe o que? Para arquivo, pesquisa especial Bluebird. Problema geral. Nos últimos meses, a Bluebird vem se empenhando para determinar através da pesquisa, estudo, instrução e um pouco de prática que valores, se existirem, podem ser derivados das técnicas D e S, indução ao sono. E H, hipnotismo. Quando aplicados a guerra e problemas específicos da agência, podemos criar através da pós hipnose um controle de ação contrária aos princípios morais básicos do indivíduo? Podemos garantir a amnésia total sob toda qualquer condição? Vodka faz isso muito bem, viu galera? Não precisava fazer essas coisas com a galera não. Muita... tristeza. Podemos alterar a personalidade de uma pessoa? Por quanto tempo aguentaria? Quais seriam os detalhes completos de uma máquina de indução ao sono? Nossa galera, eu fazia uns experimentos pesados com o pessoal aqui, né? Ah, não estou jogando nada agora, estou com medo. Ai, salvou. Vou aproveitar para encerrar aqui porque... Acho que a maior parte do vídeo foi eu correndo em círculos porque eu estava extremamente perdido, mas... fazer o que? O medo mexe comigo. Enfim, espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem e tchau. Tchau, tchau.